E aí Bravo, 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 dogies Home, sweet home, with lots of rain coming from there, from everywhere Looks like a lot of rain is coming And this is the best for us We didn't have enough rain this winter Kalispera, Kalispera, good evening Good evening Rainy, graining Let's go inside now This is so good for the trees, for the flowers We have so beautiful flowers here So many trees That's the best Time to close the door, tomorrow again One more day finish Hey Max Let's go in Bravo Ela sfina Bravo sfina Oh, hey Codulica One more day finish And look what's going on here Waiting for me Waiting for me All of them And this is only a few of the dogs Not all the dogs In the shelter must be more than 400 dogs This is only a few of the dogs I'm going to see Come on You can see I'm going to go Out of the dogs On the dogs Eles estão emocionados com esse weather. Jerry! Oh, Jerry! Amigo! Copter! Cairo! Diva! Prince! Alfie! O novo chão, Alfie! Princes! Zorro! Winston! Vera! Você está medo da chuva? Por que você está escondendo lá? O fogo? Realmente! Oh, Vera está medo da fogo? Realmente! Você tem que escondê-la dentro. Ok, bom, bom, bom! Os chão vão proteger você! Confie em mim! Confie em, Vera! Os chão vão proteger você! Ilios! Talvez você pode colocar mais de fogo no fogo? Aqui nós estamos! Bom, agora eu tenho que ir, porque tem muita coisa acontecendo aqui no shelter. Os cachos estão muito ativos. E eu tenho que controlá-los. Copter! Copter! Ei, Copter! Você é um lindo chão! Seren! Você é um lindo chão! Seren! Loyal! Ok! Time for me to go! Porque tem mais de fogo que vem! Tem mais de fogo que vem! Tem mais de fogo que vem! E os cachos estão ficando muito ativos! Eles amam isso! Diva! Amigo! Amigo! Amigo, você é tão bom! Ele foi tão perto de morrer do cancê! O médico disse que ele tem câncer, mas ele voltou para a vida! Ele voltou para a vida! Amigo! Ok! Então, bye-bye por agora! Eu vou te informar mais tarde com mais vídeos! Bye-bye por agora! Giaças! Bye-bye! Molly! Trelula! You have to say bye-bye to our lovely followers, Trelula! Trelula! The dog! Né, agápiei muu! Né! Say bye-bye! Trelula! Bravo, Trelula! Pôso cáli eis-se! Trelula! Né, agápiei muu! Né, coiitzi muu! She's so cute! You want to say bye-bye? You see? That she has so big feelings. Trelula! Ok, bye-bye! Giaças!